E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Parmissimundo Ultra 19 aqui no mapa Agronópolis, décimo terceiro episódio aí. Seguimos aí no feijão preto, dei início aí na plantação aí do feijão preto, primeira safra também, tá? Pra quem acompanhou aí o episódio anterior, a gente tava finalizando o plantio de arroz lá nos campos de baixo. Nesse episódio aqui a gente já tá entrando já plantando o feijão preto, beleza galera? Tô com um pouquinho mais de 4 mil dólares ali, quase 5. Eu tive que fazer alguns investimentos, né? Comprei outra plantadeira, outra semeadeira, aquela que ficou no trator lá embaixo lá, no outro Massimpert. Também tive que fazer uma adaptação, né? Colocar a gaiola no trator. E eu acabei gastando um pouco nessa parte aí de manutenção e troca de... troca... é... 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 por roda, né? Não é gaiola não, é roda cônica, né? Que foi colocado lá. O dono da oficina tinha umas rodas baratas lá. Acabei negociando com ele. E vou ter que comprar um outro trator, né? Pra não deixar ele só com a roda cônica. Podem ficar trocando toda hora, porque é muito ruim ficar trocando, né? Apesar que a gente só usa só uma vez no ano, mas... tem que facilitar o trabalho, né? Não pode deixar muito... difícil também. E aí... E como esse maço aqui se deu muito bem com essa plantadura aqui desse cara-primo, eu deixei para plantar nesses campos aqui, que aqui é mais morro, eu preciso de um trator com mais potência, e o maço aqui está fazendo muito bem o trabalho dele, está realmente entregando o que eu esperava. E assim ficou pronto. E nessa parte aqui galera, não está indo fertilizante, só semente. A agricultura de precisão está entendendo que o campo já tem fertilizante suficiente com o feijão preto, então não está gastando fertilizante a semeadeira. E aí A agricultura de precisão está entendendo que o campo já tem fertilizante a semeadeira. A agricultura de precisão está entendendo que o campo já tem fertilizante a semeadeira. A agricultura de precisão está entendendo que o campo já tem fertilizante a semeadeira. E aí A agricultura de precisão está entendendo que o campo já tem fertilizante a semeadeira. A agricultura de precisão está entendendo que o campo já tem fertilizante a semeadeira. E aí Opa, opa, opa. Aqui eu acho que eu deveria ter plantado de lado, né? Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. E eu vou fazer uma timelapse aí, pra dar uma acelerada no tempo, e eu volto depois aí com vocês pra finalizar o vídeo. Beleza? Vamos lá então. Opa, opa, opa. 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 Opa. Opa, 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 opa. How about you? Let's just win a choice of you But if our touch isn't enough on our journey How about you? How about me? Let's just win and we'll be free It's a state of state, we don't need much on our journey How about me? How about you? Let's just win a choice of you How about you? What if our touch isn't enough on our journey How about you? How about you? E aí galera, de volta aí pra finalizar o vídeo Terminei aí o plantio do feijão preto, tá? Trabalho finalizado, agora é só aguardar a colheita, tá? Próximo episódio aí eu já devo entrar já fazendo alguma coisa Não sei se eu já vou pulverizar ou se eu já vou ir direto pra colheita, tá? Vamos ver aí o que eu vou aprontar no próximo vídeo Beleza galera? Mas o episódio de hoje é só Muito obrigado você que tá acompanhando e curtindo aqui a nossa série no Agronópolis E até o próximo vídeo, valeu, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho